O objetivo do evento é compartilhar ações realizadas pelos profissionais dos Centros de Atenção Psicossocial, CAPES. O centro é referência no tratamento para pessoas com sofrimento psíquico. As ações que acontecem dentro desses centros, elas não sejam apenas ações multidisciplinares, mas que a gente tenha realmente uma conversa de cada categoria profissional e para que esses profissionais possam perceber aonde que eles podem interagir com profissionais de outras áreas. O fórum reuniu todos os perfis de profissionais que trabalham com atenção psicossocial em Teresina, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, educadores físicos e terapeutas ocupacionais. Hoje a gente tem uma assistência de qualidade muito melhor nos CAPES, a gente faz o diagnóstico de enfermagem, porque a enfermagem não trabalha com o diagnóstico médico em si, ela faz o diagnóstico de enfermagem, fazendo as intervenções também de enfermagem. E em cima dessas intervenções a gente faz a avaliação do usuário. A terapeuta ocupacional Maria Auxiliadora vê no fórum a oportunidade de trocar experiências e melhorar os serviços. O fórum em si, ele se propôs a essa troca dos diversos profissionais, né? A gente esclarecer o papel de cada profissional individualmente. E o que espera desse grupo de profissionais, né? Porque nos CAPES nós trabalhamos de uma forma inter e transdisciplinar, né? Então cada profissional tem a sua orientação no sentido de formação acadêmica, mas no CAPES ele tem que abranger as outras áreas.